Olá, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus quero aproveitar a oportunidade estar lendo a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 14 15 e 16 que diz assim visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus Cristo, Filho de Deus que penetrou no céu e retenhamos firme a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado meus prezados, eu quero trazer uma palavra de reflexão e dizer a todos quanto nesse momento está nos assistindo que nós reconhecemos e entendemos que temos um sacerdote esse sacerdote chama-se Jesus Cristo segundo o que escreveu alguém que escreveu a carta ou o livro de Hebreus ele disse o seguinte que esse Jesus o grande sacerdote o Filho de Deus penetrou no céu e tenhamos firme a nossa confissão porque no passado era um trabalho excelente dos sacerdotes que dizia ao povo a classificação do erro que eles fizeram tinha que oferecer algum sacrifício o Senhor como sumo sacerdote ele não ofereceu algo para cobrir apenas o pecado mas ele ofereceu a ele mesmo para a expiação de todas nossas curvas e de todo o nosso pecado meu prezado você que está nos assistindo agora reconhecemos esse sumo sacerdote que ofereceu a ele mesmo para nos resgatar da condenação eterna ele mesmo segundo o versículo 15 porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas esse Jesus Cristo que ofereceu a ele mesmo pela expiação do nosso corpo ou do nosso pecado ele ofereceu a si mesmo porque ele segundo o que está escrito ele oferece a si mesmo porque não temos um sumo sacerdote que não compadece das nossas fraquezas porém um que é como nós em tudo ele foi tentado ele foi tentado mas com certeza a tentação que ele teve como nós sempre temos as tentações mas ele não cedeu e por isso ele ofereceu a ele nós temos esse sumo sacerdote que é Jesus que compadece da minha da sua e das nossas fraquezas tudo aquilo que você está passando diga a ele ele é poderoso para lhe abençoar quero aproveitar essa oportunidade convidar a todos quanto está nos assistindo para participar conosco das nossas reuniões da Igreja Assembleia de Deus Catedral da Esperança que Deus o abençoe em Cristo Jesus Jesus